Música Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe Aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá É no baile da caigola Ai, me solta Música 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 Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Ai, me solta Deixa eu dançar 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 Calma aí, sai Me solta Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu desce Aonde tu sobe, aonde tu rebola Sabe aonde você tá É no baile da caigola Ai, me solta Me solta Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe Aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá É no baile da caigola Ai, me solta Música